E na nossa entrevista com o Coronel Montenegro, ele falou, as palavras dele, que o curso de formação mais difícil que ele já fez foi o da AMAN. Que a AMAN, ela nos dá ferramentas que podem ser utilizadas não somente no Exército, não somente em operações, não somente com o nosso subordinado, mas também no meio civil, com a nossa família, em outras situações também. Nós aprendemos coisas na AMAN, Coronel, e o senhor sabe muito bem isso, que nós levamos para o resto da nossa vida, inclusive coisas que a gente aprende lá atrás e a gente parece que fica adormecido na nossa cabeça. E no momento certo, aquele conhecimento vem e a gente consegue utilizar ele em determinada situação. E uma coisa que eu queria perguntar também para o senhor é com relação à formação na AMAN. O que é que a AMAN procura formar no cadete? O que é que a AMAN procura transformar naquele cadete que ingressa ali na SPSEX? Que tipo de transformação a AMAN quer fazer naquele aluno da SPSEX que vai se formar ali aspirante oficial? Eu vou te explicar. A academia, na minha visão, ela é talvez uma das melhores escolas do mundo, entre escolas civis e escolas militares. O ensino, ou melhor, a formação do cadete, para que ele se torne um oficial, é uma formação holística. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma formação completa. Nós, primeiro, procuramos dar ao camarada uma capacidade cognitiva. Ele tem que saber coisas. O que ele tem que saber? Ele tem que saber coisas em duas vertentes. Primeiro, uma vertente militar. São aquelas matérias militares, propriamente ditas, que tornam o camarada um oficial competente. Mas não é só isso. Você lá e você estudou, você estuda uma série de outras matérias ou disciplinas, como chamam hoje, que permitem a você compreender, entender o mundo que você vive. O mundo que você vive. Então, tem muita gente que diz aí o seguinte, o militar não é político. O militar é político, sim. E ele começa a aprender sobre política na Academia Militar das Agulhas Negras. Porque nós precisamos saber exatamente o que está acontecendo no mundo e exatamente o que nós estamos defendendo. Até porque, né, Coronel, o Exército está inserido num contexto, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Nós precisamos saber isso. Então, nós prestamos um juramento, um compromisso à bandeira, no qual nós empenhamos a nossa própria vida. Só um maluco poderia empenhar a sua vida sem saber do que se trata. Não é verdade? Então, tem essa parte do conhecimento. É conhecimento que nós temos que ter. Segundo, nós temos que ter uma capacidade física. Ninguém pode estar na frente de um grupo de militares, numa situação de combate, principalmente, se ele não tiver uma muito boa capacidade física. Porque ele não vai mandar fazer apenas. Ele vai fazer e dizer comigo. E todo mundo tem que ir com ele. Mas não é só isso que a academia faz. A academia também, ela trata de desenvolver o caráter do sujeito. Então, nós temos que ter militares de bom caráter. De bom caráter. Isto é, nós temos que ter gente honesta, gente respeitosa, gente patriota, né? Gente que respeite, que respeite as outras pessoas. Por quê? Porque a nação brasileira, ela coloca na mão dos militares, aqueles meios coercitivos mais poderosos que ela tem. E nós não podemos usar erradamente os meios coercitivos que a nação põe em nossas mãos. E nós temos que defendê-la. Quando necessário, contra inimigos externos e também inimigos internos, nós temos que defender a nossa nação e manter o nosso povo livre. E manter o nosso povo próspero. E manter o nosso povo vivendo com dignidade. Nós não somos bandidos. Nós não somos ditadores. Nós somos pessoas que querem o bem do Brasil e de todo o povo brasileiro. Com certeza. E, coronel, o senhor falando isso me lembra muito bem um pensamento que eu sempre tive. Que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, o exército isso, o exército aquilo. O exército é feito de homens e mulheres. Então, homens e mulheres que vieram de diversas situações. Então, pessoas que vieram de famílias pobres, pessoas que vieram de famílias ricas, pretos, brancos, sulistas, nordestinos. O exército é isso. A AMAN e a ESA, todas as escolas de formação, elas não pegam somente um segmento da sociedade. Ainda mais hoje em dia, né? Que a internet permite que cada vez mais jovens saibam sobre a existência dos concursos militares. E essas pessoas, elas representam o Brasil. Então, o que é o exército? Na minha concepção, o exército é um complexo ali de pessoas que fazem parte da própria população. É a população. É a população que está ali representando o exército. Exatamente. E o senhor falou também... De onde vêm os militares? Os militares vêm do nosso povo. E, como você falou, esse povo que tem muitas faces, tem muitas cores, tem muitas religiões, tem muitas ideias. Mas, na Academia Militar das Agulhas Negras, nós queremos gente que tenha boas ideias. Queremos homens patriotas. Queremos homens e mulheres que queiram bem ao Brasil e queiram bem ao nosso povo. Tá? Tchau.